Brunos, nós estamos no Lago Sul para falar da prisão de um elemento que tinha acabado de cometer um crime de roubo junto com os comparsas, fugiu, entrou no meio do mato, tentou escapar de todas as maneiras, mas acabou preso e todo o material roubado recuperado. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. A ocorrência começou por volta das duas horas da tarde. Os policiais militares do G-25, do 5º Batalhão que cuidam aqui da área do Lago Sul, foram informados pela vítima que tinha acabado de ser roubada. Elementos armados entraram na residência, fizeram todos reféns e pegaram tudo o que podiam. Logo depois fugiram no carro da vítima um GM Spin. A vítima também acabou anotando a placa de um outro veículo que estaria dando apoio aos criminosos em um Fiat Palio Vermelho. Com essas informações, os policiais começaram o patrulhamento e acabaram localizando os veículos na QI 9 do Lago Sul. O motorista da Spin, que estava levando o carro da vítima, acabou se assustando com a presença da polícia e bateu o carro. Ele abandonou o veículo junto com os outros comparsas e fizeram com que o Palio, que estava dando apoio, voltasse para buscá-los. Nesse meio tempo, os policiais iniciaram um acompanhamento que veio parar na QI 17, onde os bandidos jogaram o carro no local de mata fechada e se embrenharam no mato para tentar escapar. No matagal que fica aqui, a mata fechada que fica nos fundos da QI 17 do Lago Sul, os policiais militares do GTOB 25 receberam apoio de outras viaturas. Por conta da mata fechada, os outros bandidos conseguiram escapar, mas um foi capturado. No carro abandonado, o veículo Palio Vermelho, estava uma mala com todos os objetos que haviam sido roubados da casa na QL 22. O carro, também utilizado pelos bandidos, o Fiat Palio, estava com a placa clonada e, ao levantar as informações na delegacia, os policiais descobriram que o veículo havia sido furtado aqui em Brasília mesmo. O suspeito e todo o material apreendido foi levado até a primeira delegacia de polícia na Asa Sul para ser feito o flagrante. Def alerta, jornalismo que sempre maceta. Obrigado.